Salve Maurício, tudo bem? Domingo agora vocês vão enfrentar uma das melhores defesas do campeonato, que sofreu apenas dois gols. Em algumas determinadas partidas o Figueirense tem bastante dificuldade na parte ofensiva. O Figueirense precisa balançar a rede para vencer. Como é que vocês estão planejando superar a defesa do Vercílio? Boa tarde. A gente sabe da qualidade da equipe deles. A gente tem trabalhado durante a semana essa questão da parte ofensiva, mas isso a gente sabe que depende do coletivo. Nós ali da parte defensiva temos que ajudar os nossos atacantes, fazendo uma construção de jogo melhor para a bola chegar com mais facilidade e para ter oportunidade de gol. Maurício, Figueirense ainda não se classificou, restam quatro vagas. Como é que está o mental do elenco? Vocês estão se sentindo ansiosos ou tranquilos, pressionados? Como é que está essa situação para vocês? Normalmente a gente está muito bem. A gente está muito confiante na classificação. A gente sabe, domingo, da importância do jogo. Promoção de ingresso. Creio que vai ter muita torcida e a gente vai fazer de tudo para conseguir essa vitória. Maurício, Figueirense. O Ecilio Luz não é uma equipe com bastantes gols, tem oito gols em nove partidas no campeonato. Mas como foi a instrução do Cristóvão Borges para conter o ataque do Ecilio Luz? Bom, eles são uma equipe eficiente, uma equipe que possa ver a líder da competição, talvez tenha poucos gols, mas é muito eficiente. A gente tem que estar ligado os 90 minutos, atento, concentrado, porque é um jogo de detalhes e a gente tem que estar preparado. Vou passar aqui, Magir. Uma conversa com vocês, porque existe uma certa ansiedade pela produção de Figueirense. A gente não está fazendo uma campanha com tudo o que é, uma campanha regular, tem dia que vence, tem dia que não vence, tem dia que faz duas habitações, tem dia que não faz. Como é que tem sido entre vocês? Vocês fizeram algum pacto, vão fazer um pacto de conseguir colocar o time entre os oito? Teve esse pacto de vocês? Como é que foi? Teve, a gente teve essa cobrança. A gente precisa parar de oscilar. A gente tem oscilado muito na competição. A gente conversou sobre isso, que a partir de domingo a gente vai fazer um grande jogo e conseguir manter isso. Eu creio que a maior dificuldade está sendo essa. A gente faz um grande jogo, um jogo mais ou menos, e isso não é interessante. A gente tem que manter um padrão para a gente conseguir vitórias na competição. E qual que é a explicação desse jogo? Vocês fazem bem, outros não fazem bem, o time não está concentrado para acreditar, o passo não está saindo? Bom, é um fator de coisas, eu acho. Eu vejo assim, passa pela questão mental, técnica, tudo a gente tem trabalhado. Para a gente diminuir essa oscilação, diminuir não, parar com essa oscilação e conseguir ter uma constância. Não, nenhum momento passa isso na nossa cabeça. Nosso foco é total na classificação. Sobre o Ercílio, é surpresa, eu creio que não. A gente pode ver a competição muito nivelada, né? São equipes de qualidade. Hoje no futebol moderno não tem muito isso, né? A gente vê equipes grandes perder e acontece. O futebol hoje é muito disputado, então a gente tem que se preparar bem para fazer um grande jogo. Por isso, desde a primeira partida do Cristóbal você foi escolhido capitão. Agora o momento que a equipe está oscilando um pouco, esse drama da classificação. O que você fez como papel de liderança dentro do elenco para tranquilizar todo mundo e deixar um equipe tranquilo, como você mencionou? Bom, a gente tem conversado, né? Não só eu, como capitão por usar a braçadeira, mas tem várias lideranças no nosso grupo. E a gente tem conversado que a gente tem que parar de oscilar para a gente conseguir essa classificação e aí é uma nova competição. E como o senhor mesmo falou, tipo, não passa em nenhum momento a pessoa ser sobre não ficar entre os oito, mas está havendo uma cobrança muito grande por parte da torcida e está havendo esse time oscilado. Isso também foi passado no palco entre vocês, sobre essa cobrança que existe, até porque uma hora que você vai no posto, o estudante vê, ó, tem que classificar, está no supermercado. Tem uma pressão que é normal, né? Sabemos da cobrança, né? A gente está vestindo a camisa do Figueirense, uma camisa gigante. A gente sabe que o torcedor está chateado também, né, por essa oscilação, mas nós vamos conseguir essa classificação e aí depois é uma nova competição. Olha, isso, tu e o Otávio Butch jogaram todos os minutos até agora, dupla de zaga titular em todos os momentos, mas como que está sendo essa conversa do Cristóvão, assim, com o elenco no geral, essa definição, assim, de titulares ou reservas? Vocês estão chegando próximos de saber quem são os titulares mesmo ou ainda falta um caminho para isso? Bom, o professor Cristóvão, ele sempre conversa com a gente, né, ele faz as melhores escolhas para cada jogo. A gente, ele passa muito a confiança para a gente, a gente sabe que depende só de nós dentro de campo, né? Muitas das vezes é, a gente procura muitas coisas e é um fator simples, é confiança. A gente tem que confiar mais, acreditar mais, para a gente fazer grandes jogos, como a gente já fez na competição, para a gente conseguir a classificação e como, volta a falar. A gente pensa nessa classificação e aí depois é uma nova competição, começa tudo do zero e a gente vai estar preparado. Obrigado, Maurício. Valeu, 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 boa tarde.